Bom, agora nós vamos às informações, às notícias da AgriShow. Vamos lá, Davi. Notícias da AgriShow. Oferecimento Indutar. Produzindo resultados. É, e nesse espaço da AgriShow nós temos as informações do Frederico Olive. Vamos lá, Frederico. A AgriShow, né? Maior feira comentada por todos aí da América Latina, para o lançamento, então, da novidade nossa. O lançamento em si em geral e o pedido dos produtores de algodão foi atendido, que é com o Destroyer, né? Então, como você falou, Fred, gurizada aí, se empenhou, trabalhou firme dentro da fábrica, na engenharia, para nós trazê-lo já testado e, Fred, já está vendido para a Bahia. Já foi para a Bahia o primeiro que está aí na feira, né? Que bom, é uma novidade que está aí e que, com certeza, na agricultura se sustentava, Fred. O quanto que ele vai ajudar os produtores de algodão a trabalhar firme na sua queira de algodão? Até dá para a gente simplificar a explicação do que é o Destroyer. O Destroyer, sim, o rolo vem trabalhando em ângulo e o outro vem atrás, fazendo um faz o tchan e o outro faz o tchan-tchan-tchan e põe toda a soqueira no chão. A Magna, falar da Magna, a Hagrid, nos encanta, né? Porque a proposta dela é totalmente diferente do que existe no mercado brasileiro hoje. Ela é uma espigadeira pelo seguinte, nós trabalhamos com um sistema de oito alertas recolhedoras, né? Trabalhando em face, que a gente chama de topo, né? Fazendo que se faça a retirada do pé da planta e sobe somente a espiga. O que que traz isso de benefício para o produtor? O amigo que está nos insistindo, tá, mas o que que ela pode me ofertar que as outras não têm? O consumo de combustível, uma possibilidade de uma colheita mais rápida, por quê? A partir do momento que nós tiramos a palha, que é aquela que tem que ficar no solo e jogarmos somente a espiga, que é o produto verdadeiramente tito, nós vamos ter um deslocamento mais rápido, um industrial da máquina mais rápido, fazendo assim que você ganhe tempo e dinheiro, João Batista. É, que é importante, porque hoje o litro de óleo diesel está bastante puxado e ela traz uma economia de até 20% por hora trabalhado. Devido a esse sistema exclusivo que nós utilizamos hoje. Estamos muito felizes, e aí você me convidou, né, para falar do rolofaca Catrina. Ei, Catrinão, hein? Mais de 3 mil unidades vendidas no mundo, Fred. Paraguai compra, a Europa já comprou, o Brasil inteiro comprando rolofaca Catrina, o mais conhecido. E o porquê do rolofaca Catrina? Ele é o soberano em cima do que a gente fala de cobertura de palhado. Porque a gente resgatou, Fred, o uso do rolofaca na agricultura. Se a gente vai pesquisar o rolofaca, até lá no próprio Google, a gente vai ver que a história do rolofaca é milenar. Já tinha os pequenos rolofacas tracionados por animais. E já era uma prática o uso do rolofaca. E aí sim, aí veio a feliz ideia do seu Eliseu Sheder, o homem que criou um rolofaca de grande porte, autotransportável, né, copiador de solo, copiador de um relevo. Você não vai pensar assim, mas um equipamento com 9 metros de envergadura, como é que vai copiar o solo? Ele é todo, ele copia o solo. Ele é todo pinado, ele é uma nave em cima do solo. E aí sim a perfeição da rolagem. Lucas, quais são as principais características das carretas granuleiras da Indutar? A Indutar começou na linha apoio, né? Linha que vem de 12,5 mil até o 33 mil litros, com o tubo lateral. Partindo da linha apoio para a linha visio. Todas as máquinas nossas com o mesmo padrão. A linha visio é o tubo frontal, a linha apoio é o tubo lateral. Mas ela mantendo o mesmo padrão de qualidade. Desde uma pintura, desde um acabamento de pintura com fundo, fundo prime, uma pintura com pintura PU. Acabamento, todas elas passando dentro do jato de granário, desde a pequena até a maior. Mantendo o mesmo padrão da pequena até a maior com gravidade. Ela não tem aquela rosca de baixo, menos dano mecânico, menos atrito ao grão. Então, menos quebra de grão, maior lucratividade ao cliente. Então, todas elas por gravidade. Da pequena até a maior, até a 34 mil litros. Tubo de 400, maior agilidade na descarga. Uma maior, uma descarga rápida, proporcionando uma agilidade ao produtor, ao campo. Então, a linha de carreto completa para atender desde o pequeno até o maior. Está aí, portanto, as informações do Fred Olive. E daqui a pouquinho tem mais informações a respeito da agricultura sustentável. E daqui a pouquinho tem mais informações a respeito da agricultura sustentável. E daqui a pouquinho tem mais informações a respeito da agricultura sustentável. E daqui a pouquinho tem mais informações a respeito da agricultura sustentável. E daqui a pouquinho tem mais informações a respeito da agricultura sustentável. E daqui a pouquinho tem mais informações a respeito da agricultura sustentável. E daqui a pouquinho tem mais informações a respeito da agricultura sustentável. E daqui a pouquinho tem mais informações a respeito da agricultura sustentável. E aí tem mais informações a respeito da agricultura sustentável. E aí tem mais informações a respeito da agricultura sustentável.